O dragão, é claro que nas escrituras o dragão é o demônio, é o diabo, é o mal que se organiza no mundo. Jesus disse, Satanás também tem as suas comunidades, grupos do mal e que tentam e atentam contra a vida. Livrai-nos do mal, temos o dragão do tradicionalismo, a direita é violenta, é injusta, estamos fuzilando o Papa, o sínodo, o concílio Vaticano II, parece que não queremos vida do concílio Vaticano II, a vida do Evangelho, porque ninguém de nós duvida que esta é a grande razão do sínodo, do concílio, deste santuário, a não ser a vida como eu já falei.